E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós encerrando esse livro Mecanismos da Mediunidade. E hoje, vamos continuar no capítulo 26, que é o último capítulo, Jesus e a Mediunidade, no tema intitulado Mediunidade Curativa. E nós vamos continuar nessa leitura, quando André Luiz fala assim. E a gente lembra que é aquele caso, aquele fato muito interessante, em que Jesus está no meio da multidão, e todo mundo gostava de estar perto de Jesus, porque o magnetismo da cura, o magnetismo do médico-curador, se não for bem entendido, bem trabalhado, a criatura pode caminhar até para o campo da sedução. Porque é bom estar perto daquele fluido restaurador. Então, estava lá. E a mulher, quer dizer, a mulher, sendo considerada de posição inferior. Já é o primeiro ponto, né? E o outro ponto, já é a mulher hemorrágica. Então, o fato do sangue entre os judeus significava impureza. Então, a mulher era impura. E, além disso, além dessa posição, a dificuldade de acesso. Então, ela pensa assim, se eu chegar perto dele, e se eu conseguir tocar, pelo menos na borda da sua veste, E é interessante que a gente aprendeu, em uma palestra do Arthur Valadares, né? Que essa questão da borda, a borda da veste, significava a lei. Significava estar de acordo com a lei, né? Se reajustar diante da lei. Eu ficarei curada. E ali, né, ela faz isso. Mas Jesus, como essa criatura consciente do que está acontecendo consigo, olha só. Mesmo estando todo aquele exterior ali, ele não se tumultuou. O que que ele faz? Jesus fala assim, alguém me tocou. Quem foi que me tocou? E aí, os discípulos ficam assim, mas Senhor, como a gente vai falar quem tocou o Senhor, se tem tanta gente aqui? E aí, Jesus repete, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. E aí, naquele momento, a mulher fala, fui eu, né? Ela se, vamos dizer assim, ela se apresenta. E aí, Jesus fala, né? Filha, tem bom ânimo, a tua fé te corou. Então, ele elogia a fé daquela companheira. E a Joana de Ângeles fala, numa das suas obras, eu acho que primícias do reino, que aquela mulher mais tarde foi a Verônica. Foi aquela pessoa em que Jesus, né? Quando estava passando para o trabalho da crucificação, ela oferece uma toalha e enxuga o rosto de Jesus. E fica, diz a tradição, aquela imagem de Jesus gravada naquele pano que é o chamado Santo Sudário. Mas que ela não ficou só nisso, não. Na casa dela, ela ergueu uma casa de socorro aos desamparados, né? A casa de Verônica, com uma estapa, para que aquele fato não fosse perdido. Então, olha, a questão do que eu vou fazer da cura que eu recebo. Aqui é um exemplo fantástico. O que eu faço da cura que eu estou recebendo, né? E ela multiplicou. Primeiro, num gesto de carinho, de gratidão, porque para alguém que está sangrando, para alguém que está doendo, gente, chega perto com uma toalhinha limpa, e isso já é um fator de ânimo, de bem-estar, de saúde, né? De equilíbrio, de carinho mesmo. Então, ela faz com ele. Mas, além disso, além de ela fazer esse ato diretamente a Jesus, ela vai multiplicar aquilo que ela aprendeu com ele, que é esse amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, isso é muito importante também para a gente que recebe. No outro dia, nós conversávamos com uma grande amiga do Leandrinho, uma amiga também de vocês, a nossa Aparecida Cruz, né? O quanto ela passa e o quanto a minha família deve à medicina espiritual. E eu também. Eu tenho um irmão que talvez ele passasse pelo processo da eutanásia. Aliás, ia passar. E aí, graças ao receituário mediúnico, ao trabalho mediúnico, ele ficou curado, uma pessoa sã, e hoje, né, ele é alguém que trabalha, ele é alguém que está vivendo, né? Quer dizer, já tem 50 anos. Quer dizer, olha como foi proveitosa a reencarnação e como foi proveitosa essa medicina espiritual em sua vida, né? Então, agora a questão é o que eu faço a partir daí? Eu só aproveito para gozar dessa vida material, né, que a saúde me dá? Ou eu aproveito para fazer alguns movimentos em função da minha saúde moral e até multiplicando para que outros possam viver com qualidade? E ele continua assim. Logo após, tocando os olhos de dois cegos que lhe recorrem à caridade, exclamam Seja feito segundo a vossa fé. Então, aí, né, é assim. Essa cura, essa busca, né, esse vencer obstáculos é característico da fé. Então, vai ser feito segundo a fé. E nesse momento, é como se Jesus, assim, tivesse esse ato de humildade mesmo, né? É porque merecimento, fé, são fatores que não serão derrugados, porque fazem parte da lei de Deus. E aí, continua, então, a explicação. E a gente aprende com esses cegos, é interessante que está em Mateus capítulo 9, versículo 27 em seguida. Olha só, gente. Passando dali, seguiram Jesus, dois cegos, gritando e dizendo, Tem misericórdia de nós, filhos de Davi. Depois de ir para casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus lhes diz, Credes que posso fazer isso? Dizem-lhe, Sim, Senhor. Tocou, então, os olhos dele, dizendo, Conforme a vossa fé, seja feito a vós. E os olhos dele se abriram. Jesus os advertiu severamente, dizendo, Olhai, que ninguém o saiba. Eles, porém, saindo, divulgaram-no por toda aquela terra. Então, é muito bonito isso, né? Porque, muitas vezes, eu não procuro a verdade, eu não procuro a saúde. Eu procuro o milagre, né? E o milagre é uma derrogação de uma lei de Deus. Eu procuro, às vezes, até, falando assim, vamos ver se vai dar certo comigo. E aí, eu já estou nos 50% da incredulidade, da fé vacilante. Então, continua André Luiz falando, não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recurso de ajustamento dos princípios mentais. Vamos pensar nisso, na direção da cura. Então, assim, na medicina oriental, é bem falado sobre isso, sobre a nossa desarmonia mental produzindo doenças. E aqui, André Luiz também fala, e a doutrina também fala, quando a Gênesis fala sobre os fluidos, a gente vai entendendo essa molécula malsã, quer dizer, esse fluido envenenado por nós mesmos, né? causando as zonas dolorosas, as zonas de dor. Então, se é através da mente que eu crio a doença, é através da própria mente que eu vou me curar. Por isso, meus amigos, não só, não só, na medicina espiritual, mas na própria medicina humana, a gente vai vendo, principalmente na área psicossomática, que é dado um remedinho, sim, mas é mandado uma mudança de hábito. Se a criatura é, vamos dizer assim, é descuidada na alimentação, é sugerido novas formas de se alimentar. Eu lembro que até uma companheira, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, isso está à disposição de qualquer um, né? Tem um livro que a pessoa pode baixar, como fazer a sua alimentação saudável. Porque, às vezes, a pessoa pensa na dieta e em comer só um grelhado com uma folhinha verde, né? Isso aí, é claro que enjoa, vai chegar um momento que a pessoa não vai aguentar mais. Mas aí, dando sugestões para a criatura criar novos hábitos. Ora, a criação de novos hábitos está ligada ao reajustamento, à aquisição de novos valores da vida mental, né? E isso é a cura. É uma cura, não é para o momento, é para sempre. E continua a dizer assim, a grava dizer, encarecendo o imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente-corpo, por várias vezes, o vemos impelir os sofredores aliviados à vida nobre, como no caso do paralítico de Betesda, que, devidamente refeito ao reencontrá-lo no templo, dele ouviu a advertência inesquecível. Eis que já está a sessão. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E esse episódio do paralítico está exatamente em João, no capítulo 5, versículo 14. E que vale a pena a gente lembrar, porque lembrar Jesus, gente, é a gente, a cada momento, se sentir mais vivo. Então, é aquele caso da cura do sábado. A cura no dia do sábado, lembra? E que Jesus viu aquele homem deitado, né? E sabendo que estava assim há muito tempo, lhe diz, quero entornar-te são? Responderam em firme, senhor, não tem uma pessoa que me jogue no tanque. Lembra desse fato? Quando a água for agitada. Enquanto estou indo, outro desce em ti de mim. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu cátrio e anda. O homem logo ficou são, tomou o seu cátrio e andava. E aquele dia era sábado. Assim, diziam os judeus ao que fora curado, é sábado, e não te é lixo tomar o teu cátrio. Ele lhe respondeu, aquele que me fez são me disse, toma o teu cátrio e ando. Perguntar-lhe, quem é o homem que te disse, toma teu cátrio e anda? O que fora curado, não sabia quem era. Pois havendo uma turba naquele lugar, Jesus retirou-se. Depois dessas coisas, encontrando-o no templo, Jesus lhe disse, eis que te tornaste são, não mas peques, para que não te suceda algo pior. E aí o homem partiu e anunciou aos judeus que foram a Jesus que o fez são. E por causa disso, os judeus perseguiam Jesus, né? E aí, na verdade, esse aproveitamento da nossa saúde. A gente precisa trabalhar bem com aquilo que temos de saudável. Às vezes não é um todo, muitas vezes é uma parte, mas aquela parte saudável pode ser muito bem aproveitada por nós. E agora, meus irmãos, nós vamos entrar no outro tema, é o último tema, nesse último capítulo, em que André Luiz fala sobre Jesus e a mediunidade, o capítulo 26, na obra Mecanismos da Mediunidade. O título é Evangelho e Mediunidade. E ele fala assim, A prática da mediunidade não está somente na passagem do mestre entre os homens, junto dos quais, a cada hora, revela o seu intercâmbio constante com o plano superior. Sejam colóquios com os emissários de alto estirpe, sejam se dirigindo aos aflitos desencarnados, no socorro ao obsesso do caminho, mas também na equipe dos companheiros aos quais se apresentam em pessoa depois da morte, ministrando instruções para o edifício do Evangelho nascente. E é aí, meus amigos, que a gente tem esse grande aprendizado, né, da imortalidade. Porque quando a gente fala de imortalidade para o descrente, né, ou para aquele que acha que é coisa de espírita, né, é coisa até diabólica, a gente tem em Jesus os 40 dias após o seu desencarno em que ele veio e apareceu para diferentes grupos, em diferentes circunstâncias. A ponto de ter aquela frase de Paulo que eu repito muito, que eu acho excelente a lógica de Paulo, quando ele diz se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, vã é a nossa esperança, vã é a nossa fé, comamos e bebamos. Então, a gente tem nessa ideia da vida imortal, eu creio assim, meus amigos, eu gostaria de dividir com os irmãos o grande apoio, a grande força para a nossa melhoria moral e para a gente superar as grandes dificuldades, grandes desafios que são comuns em nossas vidas. Então, quando eu falo assim, eu sou imortal, quer dizer, isso vai passar, mais tarde quando eu olhar para trás, isso vai ser um cisquinho na minha vida de espírito. E se isso, se esse momento difícil, ele for bem vivenciado, ele vai ser uma alavanca, eu vou superar muitos desafios, muitas questões e eu vou estar muito bem. Então, é essa a grande ideia da imortalidade que a gente tem. É alicerçado em Jesus quando ele aparece aos discípulos e ele vai dando as instruções, chegando a aparecer até aos 500 da Galileia, quer dizer, 500 pessoas foram capazes de vê-lo, de percebê-lo, de senti-lo. Então, continua André Luiz falando, no dia de Pentecostes, vários fenômenos mediúnicos marcam a tarefa dos apóstolos, mesclando-se efeitos físicos e intelectuais na praça pública. A constituir-se a mediunidade deste, então, inviga a mestra para todas as construções do cristianismo nos séculos subsequentes. Se nós observarmos a obra Cristianino e Espiritismo de Leão Deni, numa das notas de Rodapé, ele fala na Didaquê. Didaquê era o nome de um livro que eu falo, que era o curso de orientação mediúnica dos primeiros cristãos, em que havia toda uma orientação. Por quê? Para o profetismo, vamos dizer assim. Então, se um fala, e Paulo de Tarso, ele fala nos Coríntios muito sobre isso, um fala, o outro interpreta a fala que é feita. Um escreve, o outro lê o que é escrito. Um vê, interpreta, o outro interpreta aquilo que foi lido. Então, ele vai dizendo, e é interessante, a lógica da obra, que vai falando sobre a prática da mediunidade em conjunto. E, atualmente, teve um dia que eu vi, eu não cheguei a comprar não, mas eu vi que já existe esta obra. A gente tem a Didaquê, Instruções dos Apóstolos, né? Pela Editora Vozes, Didaquê, o Catecismo dos Primeiros Cristãos, Didaquê, a Doutrina dos Doze Apóstolos, né? E a gente tem, assim, tem edições bilíngues, né? Na estante virtual, tem muita, tem muita, tem muito material para a gente ver. Então, na verdade, né? É a instrução dos Doze Apóstolos, é considerado um Catecismo Cristão, e é algo que existe em PDF, sabe? Então, a gente pode até baixar, que são cinco páginas, né? Mas eles vão dando, assim, o como trabalhar na mediunidade. É interessante que Leão Deni, no trabalho de pesquisa, ele consegue, ele consegue escolher, né, desse material, e falando sobre as curas, sobre a mediunidade, sobre a organização do movimento cristão, né? Então, Jesus orienta, essa orientação é muito interessante. E aí, nosso André Luiz continua falando assim, em Jesus e em seus primitivos continuadores, porém, encontrâmula, quer dizer, a mediunidade, né? Pura e espontânea, como deve ser, diante de particularismos inferiores, tanto quanto isenta de simonismo, isso é muito importante, que é a questão da mediunidade, é gratuita, né? O dai de graça, aquilo que de graça recebeste, sem nenhum interesse, sem nenhum comércio, de um interesse nem material, nem moral. Então, a gente encontra em Jesus essa grande base, que é o que alicerça a prática mediúnica espírita, né? A prática mediúnica cristã é o dai de graça, o que de graça recebeste, sem nenhum particularismo inferior, né? Neles, quer dizer, os anos primitivos continuadores, mostram-se os valores mediúnicos a serviço da religião cósmica, do amor e da sabedoria, na qual os regulamentos divinos em todos os mundos instituem a responsabilidade moral, segundo grau de conhecimento, situando-se desse modo a justiça perfeita no íntimo de cada um para que se outorgue isso ou aquilo a cada espírito de conformidade com as próprias obras. O evangelho assim não é um livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as prátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência, a imortalidade, na revelação da qual nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna, exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. E assim, meus amigos, estamos nós encerrando esse belíssimo livro Mecanismo da Mediunidade que, como nós falamos a todos os companheiros, não é o último livro, na verdade, tem toda a série que a gente falará daqui a pouco, a gente falará no outro programa, mas que nós deixamos para o final, e realmente um livro que nos traz muito aprendizado, principalmente aquele de que a mediunidade ela se começa com a dor, se começa com a desorientação, ela há de ser orientada pelo Senhor Jesus. Então, que a gente não ache que é um processo místico, que é um processo de transtorno, que é um processo de deturpação, no momento que nas nossas casas espíritas é sempre falado no exercício da mediunidade com Jesus. Para termos no Evangelho um padrão de conduta, um padrão de direcionamento, termos no Evangelho o caminho, que com certeza nos levará a descobrir as verdades da mediunidade, as verdades do contato com o fenômeno mediúnico, sim, mas que trará como consequência uma vida mais nobre, uma vida como espíritos imortais que somos. E essa entrada, nessa entrega, nessa vida em abundância, que é a descoberta das próprias possibilidades que temos através do autoconhecimento, é a interpretação do meio em que estamos a partir do nosso próprio corpo, do nosso grupo familiar, do nosso grupo social, do momento histórico em que estamos reencarnados. É a grande possibilidade de descobrirmos o sentido da nossa vida através do contato com outros companheiros que ainda não têm essa consciência, que ainda não conseguiram esse ajuste que a doutrina espírita através do fenômeno mediúnico compreendido, estudado, valorizado, amado dentro do conceito de ajuda espiritual para uma caminhada mais firme, mais perfeita, vai fazendo com que estabeleçamos circuitos cada vez mais nobres, cada vez mais luminosos, cada vez mais amoráveis, cada vez mais próximos do nosso Mestre Jesus. Pensemos nisso, amigas, e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz Produção e apresentação Deusa Nogueira A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro